Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso Sempre a mentira, sóia Agora não posso estar na fase da mentira Vamos ser realistas? Vamos ser verdadeiros? Vocês já viram o que? E é bom você falar disso E só eu mesmo que estou falando Um discurso muito bonito Sobre a inauguração do aeroporto internacional Um discurso muito bonito De quem, de fato, fez um discurso Mas o nome é daquele que foi o iniciador daquele projeto Zé! Minha irmã, minha irmã A política traz coelhança Não se faz tão terror Não se faz tão viabilidade Não! Sejamos realistas! Amor é bola! E é bola por aquilo que realmente nós fizemos Tanto como bom como mal Amor é bola! Não olhamos negros a dizer a verdade Para onde vamos? E as almas daqueles, precisamente, que nos perceberam Retamam por justiça E eles têm muito cuidado Porque eles não correram Estão mais vivos E ame de Deus Vocês são os meus pauteantes E têm que refletir sobre isso Ninguém me pode tirar este direito Porque outras falam sola E falam tão sola Que realmente a gente diz Epa, isso é possível Mas eu aqui só vou tratar aquilo que é a verdade Das coisas A verdade é da história Ninguém pode tirar o médico Desventuado do Estado do Respeito Ninguém! Grito meu aqui E vou transmitir Ninguém! Este homem fez muço pelo país E soube perdoar os seus inimigos Sentou-se com eles Dei desdignidade É verdade que se passaram coisas negativas Passaram-se coisas negativas E somos nós mesmo A bater-nos no peito Por minha culpa Minha tão grande Culpa! Mas o país tem que crescer Com homens de verdade Com mulheres de verdade E nós somos cristãos Como é? Somos cristãos Hoje, não se falha referência Aquela pessoa que realmente Muito fez por este país E perdeu a sua juventude Nós conhecemos a história Nós não nos vemos Onde estamos? A palavra de Deus é a história A palavra de Deus é a história Os homens que muitos fizeram mal Estão na Bíblia Nós temos isso Saúl Traiu o seu povo Não está na Bíblia Está Jeroboão e outros mais Joraram e outros mais Como é? E nós? Ainda vamos pagar caro Para a história Sejamos pessoas honestas E façamos a nossa história Com verdade Por isso Aqueles mais velhos que já morreram As mais velhas que já morreram Lá no campinho do céu Que se encontram Na companhia de Deus E percebam por nós Para ter nos Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com a alma à vontade De volta pra casa Quando chega à praça Põe o pé na estrada 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 Põe o pé na estrada